O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Fique bem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca contendeu O que? Eu sei que ela nunca contendeu Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Você? E o olhar que minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Vai, Lula! Eu sei que ela nunca compendeu O que? Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira, passa e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino que se encontrou em mim E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Vai, Lula! Eu deixei os saqueira Eu deixei os meus mares Eu deixei os meus filhos em mim Eu deixei os meus filhos em mãe